Olá queridos irmãos, e irmãs, que a paz, esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos dos capítulos 1, ao 150. E hoje faremos as narrações das orações dos Salmos 145 e 146. E nessas orações, espero que todos vocês, o encontrem todas as proteções divinas, que assim, sejas, amém. E o que representa o Salmos 145? Vejamos. No Salmos 145, o salmista Davi está provavelmente com idade avançada. Seus dias aqui na terra estão cada vez menores, com isso, ele sente o céu cada vez mais perto de si, ver estudo bíblico sobre a salvação eterna. Sua exaltação ao Senhor é diferente aqui. Ele adota uma linguagem longa, duradoura, eterna. As pessoas também perguntam. Como o Salmo 145 pode ajudar alguém? Resposta. E assim, seguimos para leituras. Salmos 145. 1. Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. 2. Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. 3. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. 4. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. 5. 5. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. 6. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. 7. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. 9. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. 11. Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder. 12. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. 13. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. 14. O Senhor sustenta todos os que caem, e levanta todos os abatidos. 15. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. 16. 16. Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. 17. 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ou ouvirá o seu clamor, e os salvará. 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, ou mais todos os ímpios serão destruídos. 21. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. E assim, fechamos as leituras das orações dos Salmos 145. E seguimos para leituras das orações dos Salmos 146. Pessoal, antes de seguir para narrações dos Salmos 146, peço a todos vocês que continuem se inscrevendo no canal no Youtube, pois precisamos bater a meta de mil inscritos, para continuar, com esse trabalho maravilhoso em pró das pessoas que vivem em momentos de pura aflições, e através das orações estão se libertando-se para a honra e glória do Senhor, digam amém. Por isso, contamos com as inscrições de todos vocês, e no TikTok, o botão do Youtube se encontra na bio do meu perfil. Basta clicar em cima e ele te leva até o canal no Youtube. Seguimos para o Salmos 146. E o que representa o Salmos 146? Vejamos. No Salmos 146, o salmista Davi nos encoraja a confiar somente em Deus. Ele começa o Salmo exaltando ao Senhor e convocando sua alma a louvá-lo. Ele ressalta a importância de confiarmos somente no Senhor e não colocar nossa vida nas mãos das autoridades humanas. As pessoas também perguntam. Por que Davi escreveu o Salmo 146? No Salmo 146, o salmista Davi faz uma comparação entre a fidelidade de Deus e a fraqueza humana e nos prova o porquê de nossa confiança estar em Deus e não em homens. Após condicionar sua alma a louvar ao Senhor enquanto viver. E assim, seguimos para leituras. Salmos 146 1. Louvai ao Senhor. Ó minha alma, louva ao Senhor. 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. 3. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. 4. Sai-lhe o Espírito, volta para a terra ou naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. 6. O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto a neles, e o que guarda a verdade para sempre. 7. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. 8. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. 9. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. 10. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor! E sendo assim, fechamos as narrações das orações dos Salmos 145 e 146. Eu fico por aqui, abraços a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.